Líder na área de Vise, o PSV foi a Dortrash enfrentar o Lanterna do Campeonato. Mas o time da casa queria surpreender e saiu na frente com esse gol de Mark Lider. A reação do PSV começou ainda na primeira etapa com o Vinaldo. O PSV chegou a perder um pênalti com o Luke de Jong. O atacante se redimiu com o gol da virada no final da primeira etapa. O terceiro foi de Vinaldo, que garantiu o PSV na ponta do holandês com 34 pontos. O Dortrash segue na Lanterna com apenas 5. O Ajax segue na cola do PSV. O time de Amsterdã recebeu Willem Thuy e conseguiu a maior goleada na rodada, 5 a 0. Destaque para o terceiro gol do zagueiro Joel Elfman. Depois de bela trama ofensiva, esse gol também foi histórico, pois marcou o tento de número 3 do clube em casa na liga holandesa. Vice-líder o Ajax tem 33 pontos, enquanto Willem Thuy segue em posição intermediária na classificação com 20. Terceiro na classificação, o Feyenoord também venceu na rodada. A vítima da vez foi o Excélsior, que apresentou diversos erros ofensivos. O Feyenoord não teve dificuldade para fazer 5 a 2 e chegar aos 27 pontos holandês. O Excélsior tem 16 e segue próximo à zona de rebaixamento.